Vem falar daqueles bonsai que estão ali, pra me explicar, me contar de que que são cada um. Então, esse aqui, esse primeiro, ele é um junípero. É o quê? Junípero. Ah. E é uma planta rasteira, ela não tem mais do que 50 centímetros, não gosta muito de sol, tem umas 3, 4 horas de sol. Você vê que o tronco dele tem aí um movimento engraçado, um movimento bonito, né? Isso aqui, numa maquete, pode ser uma daquelas árvores de filme de terror. Se você não tiver a proporção ao lado, né? Parece aquelas coisas gigantescas. Aqui em cima, o que é? Aqui em cima, essa é uma jabuticabeira, que não está num vaso de bonsai, esse vaso é muito alto pra vaso de bonsai, mas ela está em tratamento justamente pra que ela produza. Essa de que que é? Esse é um húmus parvifolia, é uma espécie chinesa. Essa aqui? Não, essa daí é uma azaleia. Azaleia, olha só. É. Aqui? Esse é um húmus, esse veio da China. E aqui? Esse é um pinheiro negro. Esse pinheiro negro é muito curioso, porque eu comprei de um professor que já tratava esse pinheiro há 60 anos. Hoje ele tem 70, 75 anos, mais ou menos. E realmente, pinheiro negro, ele denuncia se você não cuida direito. Como denuncia? Ele denuncia, porque a brotação dele é longa. Então, se ninguém podar, ele vai ficar daqui, ele fica com galhos muito maiores e ele perde a forma, não dá pra você voltar mais. Entendi. É uma planta mais complexa que se podar. Esse aqui? Esse é um juniperus procumbens. Esse veio de onde? Esse é daqui mesmo? Esse é brasileiro, é de colecionador do Brasil. Esse aqui? Esse é um ilex serrata, esse também dá frutinha, bem bonitinho. Eu coloquei os dois juntos só pra mostrar a diferença de tamanho, né? Que não existe essa... Apesar de o bonsai ter no máximo um metro e meio, mas fica nisso mesmo pra... Aqui já é um bonsaizão mesmo, né? É. Esse é pra valer mesmo. Esse deve ter uns 100 anos por aí. 100 anos? 100 anos. E esses galhos aqui não são de dar floroção também? Não, não. Qual é esse? Essa planta é um Celtis, é uma planta importada da China também. Mas você vê o trabalho... É, você vê o engalhamento. No inverno dá pra ver bem isso, o trabalho do artista em cima da planta, entendeu? Porque sem você aramar, ela não fica nesse formato nunca. Ela vai crescer só pra cima e... Quer dizer, isso aqui é cortado, né? Vai se podando, sim. Vai se podando pra criar uma visão. Esse aqui você falou que tá num vaso bem grande porque ele tá doente. Não, na verdade a gente tá querendo recuperar a folhagem dele. Então a gente dá mais terra. Então, por exemplo, se alguém quer brincar de fazer bonsai numa mudinha, tem que colocar num vaso maior porque ela cresce com maior rapidez.